Salve, salve, galera. Nem bem. Acabei de subir um vídeo agora falando sobre a situação do Ricardo Goulart e já temos uma atualização e uma atualização definitiva. Fim da linha, fim das negociações entre Fluminense e Ricardo Goulart. O amigo Felipe Siqueira trouxe aqui uma palavra do presidente Mário Bittencourt numa declaração que ele deu ao GE.globo. Ele disse o seguinte, vou ler aqui as palavras do presidente Mário Bittencourt. Fizemos uma proposta dentro das nossas possibilidades. O staff do jogador e o jogador receberam e ficaram de avaliar. Não chegaram a fazer contraproposta porque o atleta está avaliando ainda outras possibilidades profissionais, o que é um direito dele. Entendemos perfeitamente essa questão de mercado, mas em razão do planejamento financeiro que temos e do planejamento também de pré-temporada, precisávamos definir o mais breve possível. Diante disso, optamos em não seguir com a negociação e agradecemos a maneira cordial que o atleta nos recebeu e nos tratou. Palavras do presidente Mário Bittencourt ao GE.globo, anunciando, portanto, que o Fluminense está se retirando das negociações por Ricardo Goulart. É o fim de uma novela que já vinha se arrastando, vocês vinham numa ansiedade danada, e o Goulart, e o Goulart, e o Goulart não deu. Eu confesso que, para mim pelo menos, a minha expectativa é de que essa negociação iria continuar por mais alguns dias, porque o Fluminense estava aguardando essa resposta. E no vídeo anterior, que eu subi agora há pouco, eu falei que não tinha ocorrido nenhuma reunião pós a proposta feita pelo Fluminense na semana passada. E pelas palavras do presidente, ele deu a entender que, de fato, não houve. Ele estava aguardando uma resposta. Então, não houve reunião hoje, não houve reunião ontem. O que havia era a proposta na mesa do Ricardo Goulart, e o Fluminense estava aguardando o posicionamento do jogador. E aí o clube foi comunicado, provavelmente que ele estava ainda analisando outras propostas. Como eu disse, vários clubes estavam interessados no Ricardo Goulart, clubes de fora do país também. Havia essa expectativa muito grande, porque, pelo que a gente apurou, o Ricardo Goulart teria preferência de ficar no futebol brasileiro. Pode ser até que tenha uma oferta do futebol brasileiro que a gente não saiba. Talvez essa oferta seja revelada nos próximos dias. Ou não, ele vai voltar para o exterior, depois de sete temporadas na China. É claro que é decepcionante, porque eu, pelo menos, tinha uma boa expectativa em relação à chegada dele. Mas de ontem para hoje, eu confesso que essa expectativa foi se reduzindo pelo que eu estava ouvindo de pessoas dentro do clube que não estavam mais tão confiantes assim. Que acreditavam que o empresário do Ricardo Goulart estava querendo ganhar tempo nessa negociação. E, de fato, era o que parecia estar ocorrendo. Não sei se necessariamente tempo, mas ele tinha outras propostas. E, como eu disse no vídeo anterior, não tinha essa necessidade de correr para dar uma resposta. Ele poderia esperar, poderia esperar passar o Natal e depois ver o que vai acontecer da vida. Eu, é claro que, como sempre, apesar da palavra do presidente, a gente tem a obrigação de tentar descobrir detalhes, outros detalhes que ainda não se tornaram públicos, porque o Fluminense desistiu de uma negociação, uma proposta que estava feita. Tudo bem, tem a pré-temporada, o clube precisa se planejar, mas o jogador do Cláudio do Ricardo Goulart, já que a proposta estava feita, o Fluminense poderia tocar outras negociações, em paralelo a isso, a não ser, de fato, que o clube entendeu, a diretoria entendeu que precisa trazer um reforço de peso, um outro reforço de mais peso, e aí não poderia contratar dois jogadores desse quilate. E não poderia ficar, portanto, aguardando uma resposta do Ricardo Goulart, que não se sabe quando exatamente ela viria. A própria situação do Germán Cano caminhava nesse sentido, né? Por isso, a questão do um ou outro, por uma questão financeira. O Fluminense, a princípio, não poderia trazer os dois. E agora, a tendência, numa coerência aqui, numa lógica, é de que o Fluminense retome as conversas pelo Germán Cano, já que não deu certo com o Ricardo Goulart, tem uma proposta que foi feita pelo Germán Cano, a não ser que o clube também venha a se retirar dessa negociação. Até então, eu falei com o empresário do Cano ontem, falei com o empresário do Cano hoje, e não houve contato. Vamos ver se amanhã essa ligação vai acontecer, se o Fluminense vai responder a conta proposta que foi feita pelo empresário do Germán Cano, José Constâncio. Então, é isso que a gente tem de informação, galera. A palavra do presidente Mário Bittencourt, fim das negociações pelo Ricardo Goulart. decepcionante? É decepcionante, porque eu acho que é um jogador que viria para acrescentar, que viria para elevar o patamar do Fluminense. É um jogador com características que a gente... É uma raridade aqui no nosso futebol. É muito difícil ver. Então, uma pena por esse aspecto, mas também acho que, por outro lado, a diretoria tinha que tomar uma decisão. Se está sentindo que o jogador está enrolando, o empresário está enrolando, bola para frente. O Ricardo Goulart não é Leonel Messi, o Ricardo Goulart não é Cristiano Ronaldo, não é nenhuma sumidade, é um excelente jogador. Fisicamente, tecnicamente, se estiver bem, é muito acima da média do futebol brasileiro. Mas não é nenhum craque, porque se fosse um cracaço de bola estaria na Europa. Craque a nível europeu, que eu estou falando. Se vier para o nosso futebol e jogar o que ele pode jogar, render o que ele pode render, ele é craque, aquele é craque, isso é fato. Mas estou dizendo assim, a nível europeu, não é um jogador completamente inquestionável. Então, a diretoria, dentro do que ela definiu, o que ela traçou de planejamento, a princípio, o que temos é essa palavra do presidente Mario Bittencourt, que foi priorizado isso. O clube precisa correr, portanto, atrás de outras opções e vai em busca de outros reforços, com certeza. Se vai ser Germán Cano ou se outro jogador vai aparecer agora nessa possível lista de reforços que o Fluminense já tem, obviamente, que a comissão técnica tem, que a diretoria tem, que o departamento de scout já vem analisando há muito tempo. Vamos aguardar para ver se o Fluminense vai iniciar um novo contato, buscar um outro nome com características semelhantes à do Ricardo Goulart, ou se o Ricardo Goulart foi apenas uma oportunidade de mercado que foi identificada e se o Germán Cano vai passar a ser o foco agora. É isso que a gente vai descobrir nos próximos dias e qualquer atualização, como sempre, eu volto aqui no canal do Lessa. Valeu, galera? Tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.